Surpresa, m******a! Não, não é a Sin Dragon, é porque eu tava aqui, eu sabia lá um ponto de caralho que eu tinha que ir, então eu permaneci, então eu tô querendo adiantar logo essa porra, pra gente terminar logo Dark Souls 2 e eu poder entrar em Dark Souls 1, agora essa é a questão, eu não lembro pra onde que eu tenho que ir, já as DLC já se foram, eu acho que eu tenho que ir pra porra da Ana Chandra, matar o Tron & Watcher Defender, e ainda falta o Dark Lurker, que no Dark Lurker vai ter uma zoeira amada, a massa, porque eu fui desafiado a matá-lo sem morrer, tá ligado, sem enrolar Skyrim no caso, matar na questão do vídeo, foi pelo Bruno Dilon, e pau no seu cu Bruno, e antes de começar a batida da Dark Souls 1, vamos mandar pau no cu da galera nervosa, os aniversariantes, pau no cu do Zéu Santos, que fez aniversário dia 24 do 12, pau no cu do Arcelio Knott, que fez aniversário dia 25 do 12, do Matheus Macell, que fez aniversário dia 26, e do Ellington Roberto, que fez aniversário dia 27, e do Funk Radioactive Cat, que fez aniversário dia 25 do 12, que fez aniversário dia 24, eu errei a zoeira aqui, mas foda-se, então pau no cu da galera nervosa, pau no cu do Felipe Magnata, do Jefferson Rodrigues, que mandou o Matheus Caldeiro tomar no cu, pau no seu cu também Matheus, pau no cu do Leandro e do Leonardo Lopes, que mataram o Ocente Dragos no Ninguém Mais 10, pau no cu do Dark Nameless, pau no cu do Cleo Benveiga, que é amigo do Galaxy Aquilas, pau no cu do Lero 1120, do Funk Cabra Cat, do Vitor Sanches, e do Juninho Benner, que ele é muito filho de puta, Então, agora a gente pode começar, é isso aí, eu vou voltar lá pra Drangleikson's, eu acho que é a Drangleikson essa merda, qualquer coisa foda-se, matar o puto louco, do Tron Watcher and the fucking Defender, acho que eu devo estar com o anel, se eu não me engano, É, deixa eu só dar uma testada aqui, bom, agora, vocês estão me vendo de cima, né, agora, as paradas aqui no quarto mudou, a zoeira agora é diferente, então, vocês vão ter um ângulo de cima, deixa eu ver o que é que eu posso fazer aqui, foda que eu não lembro de porra nenhuma, velho, será que eu já matei o Mirror Knight? Creio que, é, já matei o Mirror Knight, que eu já fui pra, que eu já fui pra porra da, Shrine of Amanna, Então, eu vou ter que ir, voltar pra Drangleik, Caralho, cadê Drangleik? Tanta vez eu me perco, velho, essa porra desses mapas, dos infernos, pronto, portão do rei, Eu vou ter, ó, eu quero logo terminar isso aqui, pra poder fazer o momento de felicidades, do jogatinho do New Game, New Game+, toda, e, consequentemente, começar a dar ação zoom, como eu falei no início, né, E antes de, e antes de tudo, geralmente quando eu tô jogando sozinho, cês sabem o que eu falo, dou uma dica de banda pra vocês, o que eu tô ouvindo recém e tal, Ô, amigo, Ô, amigo, a minha tela tá um pouquinho escura e tem uns caras zoeiros aí, Eu não gostei disso não, deixa eu aumentar o volume do jogo aqui, Deixa eu vir pra cá, que bagulho tá sinistro, Os caras ali tão zoeiros, amigo, Como é que a gente faz agora? Fudeu, Agora a gente dá, cacete, não dá, porque o cara tá zoeiro ali, O cara tá um filha da puta, ele trancou a porta, É um viado, ele tem que trancar a porta, Sai daí, mundo, Isso, vem pra cá, amigo, Caralho, tá escuro pra cacete a TV aqui, véi, Gere o símbolo do rei, Deixa eu matar mesmo, mata essa porra, Bom, eu tô ouvindo uma banda chamada Fan, É um atmospheric dark metal, Bom pra caralho, Mesmo uma banda viciante, véi, Os fãs dos caras são muito top, Você tem, não tem noção, É som de você lombrar, tá ligado, Viajar, Meio que você tivesse drogado, ouvindo, É foda pra caralho, É tão foda que eu acabei comprando discografia quase toda, Ficou faltando só um álbum chamado Depoche, Mas eu vou comprar ele futuramente, Porque faltou grana, Aí, Essa é a questão, né, Vamos gerar o símbolo do amigo rei, Aproveitar e tirar essa merda aqui, Ô, Amiga, Pera aí, Pera aí, Pô, Se não, Já tá gerado, Não tá? Ah, não, Tá, Gerou com força, amigo, Gerou até uma criança ali, Ah, não, Filha da puta, Véi, Tem que fazer esse protocolo de novo, Amigo, Agora vai ser foda pra ruxar, Essa brincadeira do bem, Deixa eu ver aqui, Eu tenho que tá alternando aqui, Porque eu não sei como é que tá o esquema aqui da, Da gravação falhando, Aí o cara tem que tá só, Na marotagem, Deixa eu botar o telefone silencioso, Essa porra costuma tocar, No meio da, Da zoeira, E pra não rolar esse tipo de estresse, Eu boto ele virado pra baixo, E termino meu, E termino meu turno, Telefone virado para baixo, E termino minha jogada, Deixa eu ver aqui, Agora aqui tá escuro pra caralho, Calma meu, Calma, Aqui não, Você é um juvenil, Opa, Aí não, Aí você tá de brincadeira, Já gerei a parada, A crença foi gerada, Aí não, Sai daí, Filha da puta, Meu irmão, Os caras tem uma mira de legal mesmo, Véi, Ó pra isso, Aí vai ser foda, Porque se eu matar os caras, E eles voltarem com o respawn, Eu vou ficar muito puto, Muito puto mesmo, Você não tem noção, Mas eu vou matar, Tem que matar, Porque se não matar, Vai se foder, Não sei se é a posição da TV, Como é que ela tá, Mas depois eu dou uma ajeitada nessa porra, Pra mim aqui tá de boa, Porque tem uns pontos, Que ela tá muito escura, Tá ligado, É não, Deixa eu ver só aqui, Jogar em pé, Pra ficar no grau, Só pra ver como é que fica, Não é o ponto não, É, É a TV que tá escura mesmo, Tem que mandar esclarecer essa merda, Deixa eu ver o que é que eu vou fazer, Não é possível mais, Então, Deu merda amigo, A gente sabe que deu merda, Tamo no quartinho da doutrinação, E os caras tão zoeiros aqui, Mas pera aí, Quem disse que não dá pra gerar o sinal do rei, Dá amigo, Dá pro cara ruxar marotamente e maroto, O cara vem pra cá como, Fica aqui só zoeiro, Fica aqui só na tranquilidade, Amigo, Essa porra, Essa porta que não abre, É uma porta do caralho, Ela não abre não, Vou ficar aqui rodando, Que nem cachorro quando quer cagar, Fica só aqui, Na marolagem, Agora eu corro, Abrindo essa porra aí, Vai embora, Ninguém pega o pai não amigo, Depois que o menino rouba, Vai embora, Ninguém vê, Vê só no asilo, Essa porra, Olha lá, O boy, Só na, Na expectativa, Amigo, Deixa eu ver como é que tá o, Os caras não seguem não, Os caras são os otários, Os caras não tem a mãe não, Os caras não tem, Os caras não são que nem eu, Radical, Mas meu irmão, Esse caminho aqui, É meio zoeiro, Longe pra caralho, O amigo, Tá dando umas quedas de frame, No próprio jogo, Rapaz, Como o boss é zoeiro, Eu vou ter que entrar, Eu tenho que entrar radical, Vamos, Vamos entrar marotamente maroto, Deixa eu trocar o ring aqui, Não, Vou deixar o anel do rei mesmo, Eu vou morrer, Eu vou morrer, Eu sei que eu vou morrer, A gente já sabe disso, Porra, Essa música é foda pra caralho, Rapaz, Agora, O que eu falo pra vocês, É, A banda Fender, Tem um álbum que é, Pra mim, Foi um dos melhores álbuns, Que eu já ouvi na minha vida, Foi o álbum chamado Dust Walker, Porra, Meu irmão, Muito, É muito foda, E o bicho, Tá se fudendo, Ah, Amigo, Não, Sai daí, Amigo, Sai daí, Sai daí, Sai daí, Quem é esses fudeiros, Quem é esses fudeiros aí, Aqui, Sai daí, Que o bicho tá maroto, Sai, Sai, Amigo, Aqui não, Você é juvenil, Deixa eu, Comer uma maçã aqui, Pra ficar no grau, Ficar como, Tranquilão, Ainda tem, Ainda tem uma magia, Pra ser lançada aí, Ainda tem uma magia, Na praça, Mas não dá, O cara não deixa, O cara é um filha da puta, Ai, Amigo, Se magou o pai, Fudeu, O cara correu, É um imundo, Ai, Dá pra desviar, Não, Caralho, Que buraco do caceta, Ah, 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 Puta que pariu, Esse álbum do este walk, É o melhor do, Um dos melhores álbuns de metal, Que eu já ouvi, Puta que pariu, Não existe, Amigo, Vamos aqui, Vamos gerar o zoeiro, Geramos, É só chegar aqui, Que a gente gera, Já vai como, Já vai, Já vai maroto, Já vai como, Marotão aqui, Tranquilão, Vem pra cá, O cara se acha o bolado, O rei zoeiro, Caralho, Por que tu mata, Tem que te exterminar não, Corre, Corre, Porra, Corre, Caralho, Vai amiga, Porta abriu, Vai porra, Corre, Isso aí, Os caras não pegam mais, Daqui, Daqui é nóis, Bora mundo, Corre dessa merda, Estou sentindo, Escuto passos, Ouço passos, E não é legal, Ainda estou ouvindo, Ainda estou sentindo, O cara está correndo aqui, E eu estou com medo, Eu estou com medo, Que já vai, Não vai, Os caras seguem, Quando seguem, Saem com força, Vai não, Não amor, O estúdio não, Assim vai ser foda o esquema, Era para ser a maçã do amor, Chegamos, Somos, Três, São espias, Então vamos, Vamos zoeirar aqui logo, Já vamos chegar, Vamos chegar com força, Já chegamos, Zoeira aqui, Já fudei uma, Alma de um, Um já está, Um já está zoado, Porra, Agora está, Sai amigo, Sai daí, Fica, Logo zoeirar aqui lá, Uh, Ah, Ah, Minha, Aqui, Tranquilão, Vem para cá, Que o pai está zoeiro, Está achando que você está, Está marotão, Está não, Quem manda é o pai, O pai que manda nessa porra, Uh, Sai daí, Caralho, 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 O cara, Bufou a arma, Agora deu merda, O cara, Quando faz isso, O cara vai dar o dash, Ele vai dar o dash, Vai não, Porque ele é meu amigo, Isso, É aqui mesmo, É assim mesmo, Assim na tranquilidade, Agora tem que ficar, De olho nos dois aí, Tem que ficar ligadão, Isso aí, Eu estou gritando com força, Amigo, Caralho, Fui disputar tapa com ele, Não rola não, Agora que a gente vai, Ele vai ruxar, Ele vai ruxar, Vai não, Ele não ruxou, Amigo, A armadeira tem que, Tem que sair um pouquinho, Caralho, Outro, Outro, Os caras, Não para não, Os caras, Quando vem, Vem, Vem mesmo, Bora, Caralho, Não, Véi, Porra, Dois contra um também, Fica, Fica aquele esquema, Amigo, Fica aquele esquema, Que magou o rapaz, É só eu falar, Tem um caralho de São Paulo, Que está me ligando, Não sei que merda é essa, Sua porra de cartão, Olha, Você gostou de fazer um cartão? Não, Eu não quero fazer essa porra, Esse cartão, Porque eu já tenho uma porra, De um cartão, Aí fica ligando dia, Todo dia, Véi, Foda, Porque não risca a porra, Do meu número, Essa bosta, Fica puto, No meio do centro, Os caras ligando, Olha, Fazer o cartão em tal, Aí brother, Sai, 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 Esse mano do leito é gerado, Sai, Zigue, Zague aqui, Zigue, Zague lá, Ninguém vê, O cara é perigoso, Hein, A porta está abrindo ali, Eu vou dar o olé aqui nesse bicho, Dê o olé, Você é um juvenil, Você é um merda, Mas você me acertou, E o bicho, Ainda bem que ele não é que nem os caras do trio ternura, Porque os caras do trio ternura, Quando, Quando dá uma flechada lá, O cara pode estar fazendo o que for, A flechada pega, Porque o cara é zoeiro, Agora é o seguinte, O esquema, O esquema lá é defender, Defender, E usar o ataque de uma mão, Porque é muito mais rápido, Do que você fazer com duas, E o dano é basicamente o mesmo, É quase o mesmo, É muito pouca coisa, E, E eu acho melhor, E eu quero fazer, E foda-se, Não é de satisfação não, Agora diga aí, Eu comprei o zábulo do, Do fêmeo, Tá ligado, E, Chegou no correio, Fui procurar o rasteamento, E terminar localizado, Pô, Maravilha né, Comigo tem que dar merda, Isso é que pô é essa não, A tara do caralho, Eu vou ter que ligar pro correio, Pra dar as informações, Tudo de novo, É uma merda hein, Opa, Aqui é dois coelhos, Com uma caralhada só hein, Sai daí, Que o bagulho tá sinistro, De novo, Não, Quase, Aqui agora vai, Não caralho, Maravilha errada, Porra, Sai, Não dá, Fudeu, 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 Ah não, Fudeu não, Fudeu não, Que a gente tá no jogo ainda, Tamo no jogo, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Pode vir pai, Pode vir pro pai, Amiga, Agora o foda é que é, Um por cima do outro ali, Os cara, Os cara não para não, Os cara vem quando vem, Vem com força, Amiga, Leva o dano aí, Se foda aí, Caralho, Acabou, Estamina, Porra, Não pode, Vamos usar, Vamos usar, Vai pegar, Vai bater, Bateu, Bateu, Isso, Vai, Vai bufar, Pode bufar essa porra, Pode botar pra roubar, A vida é sua, E eu vou ser maroto mesmo, Vou botar pra foder naquele bicho lá, É, O dano fica um pouquinho maior, É melhor com duas mãos mesmo, Oh, Amiga, Machucou, Machucou o pai, O cara vai, O conno bateu, 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 O cara tem a barbona, Como? Foda, Olha a barba dele aí, O cara é estilo aqueles monges do Tibete, Só que, Monge, Agressivo, Os caras são, Geralmente os monges são mais light, Ele não, Ele é, Radical, Boa, Tô mexendo escroto nessa face aqui, Com a nova assim, De cima, Sei lá, Meio que eu tô ficando calvo, Tá ligado, Tá uma merda, Tô ficando velho, Me fodi, Família calva é uma maravilha, Cabelo quando fica cheio, Chega a destaca a entrada, Comigo, Sai daí amigo, O cara tá zoeiro, Por que essa porta não fica aberta, Eu queria entender, Por que a porta não fica permanente assim, Ó, Já era uma, Uma, Uma maravilha, E meus queridos, Eu não vou matar o Vendrick, Por que, Já que eu me falei, Que eu vou adiantar, Eu vou pular, Eu vou pular esse boss, Porque o Vendrick, É um boss muito, Clichê velho, Tá ligado, É a mesma merda sempre, E é chato pra caralho, Aí ele tem um HP, Ele tem um HP chato da porra, Eu não tô, Eu não tô com muita paciência, Pra ele matar, Aí, Junta o útil, Agradável, E eu não tô afim de ir, E eu faço o que eu quiser, Já achou ruim, Já achou ruim, Esse arrombe, Amigo, Vem aqui, Na fogueira, Amigo, Corre, Senta nessa porra aí, Fica de boa aí, Enche o HP, Fica na moral, O portão tá abrindo lá, O portão é nóis, Vocês podem ver que não, Na primeira vez que eu fui no Vendrick, Eu matei ele na moral, Não rolou nem Skyrim, A única coisa que vai diferenciar, É o dano dele que vai ser hit kill, E que já era normalmente, E outra diferença é que, Eu vou demorar mais pra matar, Resumindo, Vou me estressar mais, Fazendo a mesma coisa, E eu não tô afim de fazer isso, Já abaixo um acento de drago, Enchendo meu cunhão, Tum, 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 Essa música da Hands of Dust é muito foda, velho. Que isso, amiga? Eu desejo por eles com as Hands of Dust. Sai daí, amiga. Os caras tão zoeiros. Bate lá. Fode ele. Fica... Eu vou focar no magrinho e vou deixar o... O cara zoeiro. Não vou estar assim tão zoeiro não, né? Mas... Esse bicho vem mesmo. Ele vem com... Ele vem com faro de violência, velho. Não sei que é isso, não. Vai tomar logo dor nessa porra aí. Já pra ficar... Ficar no grau. Ficar situado na marota. Sai daí, amigo. Pode não. Isso aí é contra regra. Isso aí. Vai, amigo. Ou o bicho vai bufar. Sai, 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 sai. Que tá pesando aqui. Aqui tá tranquilo. Vai atingir o pai, não. Sai daí, amigo. Só aqui na marotagem. Só na marotagem. Aí bufou. Já começou a mentir pro pai. Começou a bufar porque o negócio começou a ficar sinistro. Isso aí. Agora, quando o cara estiver morrendo... Eu já vou partir pro outro. Não pode matar ele assim, não. Porque os caras se revivem. Os caras são parceiros. Os caras são brodagem. Isso aí. Pegou! Pegou o pai! Mentiu, mentiu pra mim. Mentiu, não. Tá, tá no grau. Aí o bicho ruxou. Ele ruxou, filha da puta, velho. Fale. Fale. Pegou. É uma merda, hein. Tranquilo aqui. Tranquilão. Acabou o buff. Tamo, tamo salvo. Aqui ó. Tá tranquilo. Aqui ele não vai correr, não. Pô, os caras buffam a hora que quer. Não para, não. Não para, não. E eu vou... Eu vou desviar, mas não rola não. Os caras não. Os caras... São mentirosos. Os caras são mentira pura. Isso aí. Sai daí. Fica na tranquilidade aqui. Administra. Pronto. Agora eu vou focar nesse corno aqui. Pera aí. Ah, não. É que eu tenho a minha coroa. Ela ressuscita as paradas. Puxa, eu vou matar esse bicho aqui mesmo, velho. Pelo menos um se fodeu. Já fica mais fácil o outro. É só não deixar ele aqui. Sai, sai! O amigo. Foda ele. Deixa ele assustar, não. Deixa não. Não. Ah, caralho. Morreu. Isso é uma porra, rapaz. Vai mexer comigo, porra. Agora chegou uma puta véia. Chegou não. Tá faltando alguma zoeira aqui. Não sei o que é. Mas já que tá faltando. Eu já acendi as quatro primordiais. E eu não sei o que é que tá rolando não, velho. Ela achando que não apareceu? É. Se a minha senhora não aparecer, amigo. Aparece depois. Aí pode ter aparecido, né? Mas já que não. Foda-se. Então. Vou deixar o vídeo boas vezes com o potêncio. Aquele velho velho, galera. Abraço. Fui! Porra. Os dois quase fizeram uma zoeira com o pai. Porém o pai foi mais zoeiro. E zoeirou o esquema da parada. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no teu cu. Vídeos diários ao meio-dia. Isso se a net deixar. Baixem nosso aplicativo e curtam as páginas e entrem nos grupos. Deixem de viadagem. O jogo tá conspirando ao nosso favor. Vamos terminar essa porra logo. Foram-se.